Olá, o meu nome é Marco André e gostaria de lhe apresentar o programa Google Engage. Com este programa, a Google pretende dar-lhe a oportunidade de potenciar o seu negócio, disponibilizando ferramentas para suportar a sua oferta de serviços de publicidade online. Criámos um programa gratuito, dedicado a agências de publicidade, profissionais de design, webmasters, entre outros, que vai permitir oferecer aos seus clientes a possibilidade de anunciar online com o AdWords, de uma forma segmentada, relevante e rentável. Quais as vantagens ao inscrever-se no programa Google Engage? Oferta de cupons de 75€ gratuitos, que poderá distribuir aos seus clientes. Recursos de formação em AdWords, tais como treinos online, vídeos e tutoriais. Suporte dedicado da Google, para responder às suas questões. Possibilidade de realizar gratuitamente o exame de parceiro certificado Google. Convites para eventos exclusivos, Google Engage. Inscreva-se já no Google Engage. E prepare-se para receber tudo o que o AdWords lhe pode oferecer. E assim passo a passo a passo a passo a passo. Vamos lá. Amém. Obrigado.